O curso de administração é da área de ciências sociais aplicadas, porque a administração envolve a inserção de pessoas em organizações e o contexto social é muito importante. Há indícios de que existe administração no Paleolítico, por exemplo, só que ele só se tornou uma ciência mais recentemente. O aluno, no curso de administração aqui de Sorocaba, ele tem a possibilidade de enxergar a organização de uma maneira multifacetada. Então, o aluno vai ter quatro pilares principais, administração geral, finanças, marketing, produção, gestão de pessoas, inovação. Então, dentro dessa perspectiva multifacetada, o aluno conhece a organização como um todo, também pensando de uma maneira integrada o seu trabalho. Acredito que o que eu mais tenha gostado no curso é justamente conseguir estudar diferentes áreas, políticas, por exemplo, estatística e recursos humanos, e não só algo tão específico. Isso dá uma visão ampla para você conseguir fazer atuação no mercado depois. O curso viabiliza oportunidades de iniciação científica para o aluno que queira iniciar na pesquisa, tem a oportunidade de trabalhar com atividades de extensão, tem bolsas disponíveis de monitoria. O aluno tem também muita oportunidade de trabalhar em atividades extracurriculares, com atlética, com a empresa júnior, também em atividades de integração dos próprios alunos, desenvolvendo atividades extracurriculares. O maior diferencial que eu vejo no nosso curso é a possibilidade de... É flexibilidade, né? É a possibilidade do aluno poder se conhecer, dele poder fazer parte de entidades representativas estudantis, né? Ele tem a aula durante a noite, ele pode durante o dia se envolver com as empresas juniores, com o centro acadêmico. O curso de administração do campo de Sorocaba é muito bem avaliado. É um curso noturno e muito buscado por alunos que, além de realizar suas atividades acadêmicas, também desejam realizar suas atividades profissionais. A UFSCar Sorocaba, por ter no curso de administração o conceito 5 estrelas do MEC, também nos abre muitas portas. Muitas empresas de São Paulo e de outras cidades da região buscam os alunos e profissionais formados por aqui. Tanto em organizações públicas, privadas, ele tem a possibilidade de ser um empreendedor, de criar a sua própria empresa. Ele tem a possibilidade de trabalhar em organizações já estabelecidas, multinacionais, também com a possibilidade de agregar muito nas áreas específicas da organização, a área de recursos humanos, na área de marketing, na área de produção, na área de logística. A gestão é muito importante para que a gente possa planejar as atividades, pensar em expectativas de futuro e viabilizar ações. Desde o primeiro ano, você já começa dentro da faculdade com muitas opções de trabalho aqui dentro. São vários trabalhos, são muitos serviços, pesquisas, iniciadas pelos próprios professores que eles te auxiliam nesse início, não é? E com o decorrer do curso, as áreas de estágio, elas são muito amplas. A própria cidade abre as portas para você. Sorocaba é muito fértil nesse sentido. Então, você tem uma gama de áreas, uma gama de oportunidades muito vasta. Também, esse aluno pode dar uma contribuição ao sistema, na medida em que ele ajudar as organizações a se tornarem mais eficientes, mais eficazes e mais efetivas. Então, também entendemos que isso é uma contribuição para o mundo. Sempre com uma percepção dos problemas éticos, sociais e ambientais, uma percepção aguçada, um despertar, um desenvolvimento da consciência. Uma gestão também baseada em ética. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto